Eu acho que o time está sendo bem treinado para isso, porque eles sabem da importância que representa o título de libertadores. Eu só acho que a confiança, que é bom você ter essa confiança, mas você tem que esquecer qualquer vaidade que tiver, entendeu? E juntar tudo o que for possível, alma, coração, além do seu futebol, da sua vontade de querer ser o vencedor do jogo, dar essa felicidade, essa alegria à torcida do Brunegger, que é maravilhosa. Todos eles já viram e perceberam que não tem coisa mais bonita e fantástica de se ver essa torcida explodindo, né? No Maracanã, na rua, numa conquista. Então é um momento único, cara. Você se entrega com tudo, com o coração, e junta toda a sua determinação, a sua gana de vencer. E futebol eles têm para ganhar no começo. Então esse é o desenho que eu faço.